Em um mil e novecentos, o estado da Bahia Um ricaço fazendeiro, por nome de Irimia Veio a sorte do seu filho, com a cigana Maria Ela disse, meu amigo, que corta o coração Mas se veio pra saber, vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer, dois times no boi do fão Fazendeiro de Irimia, mandou chamar o empregado A buscar o boi do fão, deixar ele ralado Amanhã, rompendo o dia, o boi vai ser regulado O moço era obediente, o cavalo foi mutando Saiu pelo pasto aflora, com o coração sangrando Desceu o chapéu do rosto, pra ninguém lhe ir chorando Mataram o coito fãs, os anos foram passando A cabeça do animal, no quintal que ficou rolando Aquele mesmo lugar, menino estava brincando E na hora do almoço, a sua mãe lhe chamou Menino saiu correndo, uma pedra atravessou Saiu na ponta do chifre, do boi que seu pai matou Aquele sacão bravi, nada poderão fazer Mandou chamar o doutor, ele não pôde atender O seu pai em desespero, vendo seu filho morrer Menino falou baixinho, papai preste atenção Eu vou pra ajuda de Deus, me tenha no coração Meu destino era morrer, dois times depois do fão Tchau!